Luísa Sonza e Pedro Sampaio estão sendo processados por plágio pela música Atenção De acordo com o colunista Daniel Nascimento, o autor do processo é o irmão do funkeiro Tonzão Denison José do Nascimento, mais conhecido como Decão No processo, Decão afirmou que o hit de Pedro Sampaio com a participação de Luísa Sonza Copia trechos significativos da sua obra original, Palma da Mão no Chão, lançada em 2011 Inclusive, ele apontou que a frase Bota a Palma da Mão no Chão se repete em ambas as canções Além da música parecer com o hit de 2011, segundo o colunista Pedro Sampaio chegou a trocar mensagens com o funkeiro no passado Ele elogiou diversas vezes o funk do Decão, que foi comprovado por meio de inúmeras trocas de mensagens Entre os artistas através do message do Facebook Na ocasião, o artista exige uma indenização de 500 mil reais por danos morais e materiais Segundo o irmão de Tonzão, o sucesso da música Atenção se deve em grande parte ao refrão plagiado pelos artistas Vale lembrar que Denison se afastou do funk após converter-se à religião evangélica em 2014 Seguindo a carreira no mundo gospel Contudo, continua atento ao mercado musical e notou o suposto plágio em uma das suas criações Agora me conta qual é a sua opinião sobre esse bafafá e esse suposto plágio O que é a sua opinião sobre esse bafafá e esse suposto plágio em 2014